Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Alto Mecântia de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube O seu canal preferido, moçada, fala a verdade Pelo feedback das pessoas, pelos comentários, pelas felicitações, pelas mensagens de WhatsApp que eu recebo todo dia Moçada, tamo junto aí, garrado na orelha Acredito que até o final do ano não chega na nossa meta de 100 mil inscritos, hein? Vamos lá? Então vamos, moçada Hoje, atendendo a pedidos aí dos nossos precisados inscritos, dos nossos valiosos inscritos Toyota RAV4 É o Corolla musculoso, Corolla vitaminado, moçada Essa parte de veículos gasolíneos da Hilux, moçada Corolla, Etios, RAV4 São carros, tanque de guerra, moçada É impressionante como eles têm resistência Esse carro aqui, essa caminhonete, essa RAV Ela já é cliente nosso E trocou o que aqui com nós? Moçada pastilha, morcedor, normal O resto Tá Original de fábrica ainda Já trocou ali o câmbio automático Mas eu acredito que na época que trocou Nós não tínhamos o canal ainda Ou enfim Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram RAV4 revisão light Troca de óleo e filtros, moçada Vamos dar uma olhada ali no filtro de ar, moçada Aqui Não, vamos lá olhar Vamos olhar Que às vezes tem algumas coisas que a gente não pode mostrar A gente tem que Não pode só falar Tem que mostrar Ó, o filtro de ar estava aqui Esse é o alojamento do filtro de ar, moçada Tá vendo? E olha o que que tinha preso nele, moçada Um tipo Uma espuma, moçada Tipo de uma Alguma proteção Eu não sei se é do carro Ou se é de externa, moçada Essa proteção aqui, ó No filtro de ar Tomou todo o filtro de ar, moçada Olha aí Que beleza, né? Que beleza, moçada Então, olha a importância de se fazer Uma revisão preventiva, moçada Preventiva não É a troca de óleo, né? Troca de óleo Tem que ser feito Aqui vocês já conhecem o nosso protocolo Vamos tirar fora o alojamento do filtro Vamos colocar o filtro de ar novo Filtro de buscante novo Filtro de cabine novo Como esse carro aqui é a gasolina, moçada O filtro é dentro do tanque E ele não demanda uma troca Periódica Eu vou ver certinho a quilometrageminha dele Acredito que já está próximo De vir à quilometragem Aí temos que pedir esse filtro do RAV4 Beleza, moçada? Então, aqui Motorzão muito top, moçada Alta resistência Entendeu? O carro em si A dona do carro ali Já começamos Nós estávamos conversando Estava conversando Ela tentou trocar esse carro aqui E ia receber do híbrido Todo mundo tem esse Naturalmente Essa desconfiança Car elétrico, híbrido, enfim Falei, não A tecnologia híbrida da Toyota Já está no Brasil E no mundo No Brasil acho que tem o quê? Uns dois, três anos No máximo, né? Que chegou com o Prius Mas no mundo O Prius já tem mais de 15 anos Que roda principalmente nos Estados Unidos Até em filmes E celebridades Que queriam passar Uma imagem de pessoas Ecologicamente corretas Andava de Prius Eram fotografados A bordo de Prius Para passar a imagem Que era preocupada com a ecologia Porque ele, por ser híbrido Emite menos CO2 Certo? Muito bem E ela pretende trocar E quer receber do híbrido Falei, pode comprar tranquilo A tecnologia híbrida da Toyota Já está testada E aprovada E falando nisso, moçada Uma hora eu vou fazer um vídeo Sobre carro elétrico Eu vou dizer para você o seguinte Eu acho que carro elétrico Não é o futuro O futuro pode ser o carro híbrido Agora o elétrico não vai vingar O carro elétrico, moçada Tem mais de 100 anos Que já foi É pensado Que já foi Contemplado a construção dele E os mesmos As mesmas perguntas Os mesmos empecilhos De 100 anos atrás Persiste até hoje Quais são? Primeiro, o peso da bateria Era pesado há 100 anos Continua pesado hoje Autonomia Não tinha 100 anos Não tem autonomia hoje Recarregamento Era ruim para carregar 100 anos E 100 anos depois Continua ruim para carregar Ou seja Sem 100 anos Não resolveram Com certeza Não vai ser agora Que vai resolver Não sei A tecnologia pode aumentar Mas carro elétrico Para mim Será uma cronoa furada Portanto Vida longa Aos motores A combustão Não sei Não vou brigar Com a tecnologia Mas não é uma coisa Avançada Carro elétrico Não é uma coisa moderna É uma coisa até arcaica Então Não há por que a gente Achar que vai mudar Que terá alguma mudança Na parte de Na parte de manutenção automotiva Por muito tempo aí Então Você já imaginou Uma fila de postos Com carros elétricos Que se gaste aí Pode fazer Que se gaste aí Duas horas Não Vamos lá Carga rápida Quarenta minutos E a pessoa Se tiver Três carros Na sua frente São cento e vinte minutos Duas horas Se você carregar O seu carro Para andar Oitenta quilômetros Você já pensou nisso? Pois é Pensa bem Então Está aqui O veículo Já está No elevador O menino Tirou ali O filtro de ar Agora Vai regue ele Para a gente Estou lá embaixo Daquela Vistoriada Em pastilha Lona Freio Bucha Fixação De barras Amortecedores Quanto a vazamento Se bem que o amortecedor A gente trocou Mas sabe Colocou o nosso Eu já falei Para vocês O caiaba A gente colocou o caiaba Não dá para filmar A marca dele aqui Mas a gente colocou o caiaba E o menino chinês O menino chinês Está aí Menino chinês Motor Segui o motor Seguinho O menino chinês Segui a habilidade Para soltar O bujão Do cá Moçada Motor a gasolina E o flex De frente do motor a diesel Ele Não fica preto A motora disso Você colocou no carro Deu partida Fica preto na hora Isso aí Já é do tema Não adianta brigar com esse tema Ou ficar preocupado com isso Moçada Olha o óleo saído Olha lá Está vendo como é que eu A cor É a coloração diferente Bem que está bem preto Esse carro aqui é gasolina Olha Colocando aqui contra a luz Está vendo que tem Uma translocidade E você vê que ele tem uma cor Mais Caramelo Bem Queimado Entendeu Então É normal Parte de freio Moçada O menino chinês Vai dar aquele lá Olhado nos freios Mas parece que está tudo beleza Parte Quanto a folga Vou pegar a folga Na roda aí Vê como é que está Beleza Tranquilo Moçada Tem folga Na roda Zerado Me sinto Olha Moçada Esse aqui O mesmo sistema Do Corolla Aqui é o refio Do fio Do biscante Ali Aqui nesse lugar Inclusive O refio É o mesmo Parte traseira Também Esse é o Rav4 4x2 Não é 4x4 Obviamente Tração Só na dianteira Esse tubo Aqui Esse túnel Central Ele é assim Avantajado Porque justamente Quando carrega 4x4 Passa um cardan Aqui Eu sei Alguém Eu falei Não é ter esses fios Aí Pois é Com o tempo Tá aqui Mas tá Olha Você olha Assim o seguinte Tá vendo A travessa Do chassi Esse O agregado Aqui Subchassi O W30 Moçada Da Repsol Tá precisando Fazer um balanceamento E alinhamento Desse carro Moçada Mas a minha ramo De alimento Ainda não Tá pronta Ficará pronta É isso aí Moçada Do BDM Daqui a pouco A gente volta Já Na troca Dos filtros Moçada Do BDM Olha aí O alojamento Do filtro Da Rav4 Deixa eu dar Um foco Olha aí Tá até bem limpo Não tem borra Não tem verniz Tá bem tranquilão Esse alojamento Do filtro De lubrificante Da Rav4 Moçada Vocês pedem Nos comentários Chegou o serviço Eu faço Esse de cima Que é o dela China Esse refio De cima Que é o que você Tirou agora Ah tá Deu o joinha Esse aqui É o dela Ontem eu troquei De um Corolla Moçada A diferença Da cor Eu dava Cada um Chiro Agora tá Ainda amarelinho O de hoje Tá bem preto Tá vendo Esse aqui É o nosso Burjão O nosso Coletor Style Olha lá Ele fazendo Barulho Tá vendo O nosso Coletor Style Aqui E aí Onde trocou Ontem Moçada Também Mais preço Bom Quem quer dizer Isso Neto Bom A princípio Assim Que talvez Ficou mais tempo Sem trocar Esse óleo Aí O botão Óleo Inferior Enfim Agora Vamos botar Óleo Repsol Moçada Esse Repsol Aqui Moçada Não É o do Motor Tá É do Câmbio 75 90 Trocou Ontem Então Deixa Aqui E O Descarter É o 530 Sintético Ah Fala Nisso Eu vou mostrar Pra vocês Ali Nos olhos Mais Uma Superioridade Do Repsol Olha O Menino Chinês Nossa Ela Vem Ele Com Refio Novo Moçada Este É o Menino Chinês Mostra A Moçada Refio Novo Essa Ferramenta Pra Trocar Estala Lá Pessoal Ver Como É Que Coloca Aí A É Mostra Também Então Uma Ferramenta Coloca No Na Tampa Do Refio Aqui Troca Refio A Indústria De Filtros Moçada Já Está Pensando Em Fazer Filtros De Lubificantes Só Refio Pra Não Vim Mais Aquela Capa Metálica Em Volta Aí Fica Tudo Mais Barato Né Não Sei Pra Montadora Né Quanto Que Fica Pra Fazer Um Alojamento Com Como Esse Aí Com A Tampa Removível Educa Educa Só Refio Interno Apertou Minha Estrela Tem um torque Na mão Moçada Vocês sabem Isso Né Ele é O Ele sabe Só de Olhar Ele sabe Olha lá Ele tirando A ferramenta Moçada Aí A habilidade Mostra aí A ferramenta Agora Aí Moçada A ferramenta Beleza É isso aí Moçada Ele Moçada Menino Fala Pra Galera Assim Aquele Abraço Galera Não Chama De Moçada Fala Moçada Do BDM Fala Moçada Do BDM Aquele Abraço Fala Aí Moçada Ele Falou Aí Moçada Do BDM Essa Aqui Minha Patrida De Óleo Tá Certo E O Que Conte Esse Aqui Ó É Óleo Para Motor Diz Turbogrado 530 Repsol E Esse Aqui É O Para Carra Gasolina 530 BXT Elite Beleza Ok O Que Eu Estava Usando Moçada Que É Excelente É Esse Aqui Ó Sintetic Blend Da Valvoline Certo Que Vocês Já Sabem A Usava Da Valvoline E Esse Óleo Moçada Era Semi Sintético Ó Semi Sintético De eficiência Avançada Conditivo De alta Qualidade Certo Muito Bem Moçada Olha Agora Aqui O Repsol 530 Nosso Agora Lubrificante Sintético Exclusive Formulação Formulação 3Z Para Veículos De passeio Do Vida Gasolina Etanol Flex NV Desenvolvido Para Oferecer Máxima Produção Motor E Melhor Performance Moçada Como Diz Para Vocês A Repsol Tá Agradando Demais Todo O Produto Correspondente Da Repsol Com Da Valvoline O Da Repsol É Superior Beleza Moçada Então Tá Mas Vamos Voltar Agora Lá Pro Rav4 Esse Olho Aí Tamo Junto Moçada E Lá 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 Moçada Vocês Acabaram De Ver Aí O Menino Chimeis Trocando Batendo Ar Nos Dutos Do 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 Condicionado Ali Para Trocar O Filtro Viu Quantidade De Poeira Pois É Aqui Você já Conhece Nosso Protocolo Filtro De Ar Novo No Lugar E Aqui O Messias Tá Montando Ele Já Tirou Fora O Alojamento De Ar Lavou A Parte De Baixo E Agora Vamos Vamos Montar O Filtro De Ar No Lugar Moçada Então Moçada É Isso Aí Revisão Light Do RAV4 Pronta Moçada Que top Gostou Do Nosso Serviço Gostou Nosso Protocolo Traz Seu Carro Até Aqui Faça Um Orçamento Sem Compromisso Troca De Óleo Freio Espeção Motor Câmbio Troca De Óleo De Câmbio Automático Manutenção De Camionete Moçada Faz Total Aqui Beleza E Para Encerrar Esse Vídeo Aquela Mensagem Sim Aquela Mensagem Inigualável Cheia De Energia Positiva Cheia De Meiguice Cheia De Amor Cheia De Charme Das Gêmeas Ana Luísa Você sabia Que o Canal Rio Tio Nézio Está Bombando Tem Mais De Cinco Mil Inscritos Mas Que Ative Ative Sininho Se Inscreve No Canal E Ative Sininho Coloca Todas Toca Sininho De Todas Se Inscreva No Da Like Precioso Like E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Beleza Moçada Tamo Junto E Águia Auto Mecânica Respeito Por Você Respeito Por Sua Camionete Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser E Aquele Abra So Um Can Am Próximo Tamo えー Inscreva Ar Wah T Se Per Che Show Transcrição e Legendas Pedro Negri